Olá pessoas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou a Fefinha e nós estamos aqui com mais um dedinho de prosa no Mídia 013 Estúdio, o canal que vocês devem se inscrever. E hoje estamos recebendo aqui no canal Mídia 013, Tatiane, mãe, empreendedora e dono do Kiara Petty. Isso mesmo, hoje vamos falar sobre os nossos amiguinhos e filhinhos de quatro patas, mais especificamente sobre os cuidados e higiene dos pequeninos. Mas antes disso, pessoal, curta, compartilhe, comente, diga de onde vocês estão nos assistindo e não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Toda segunda-feira, às 20 horas, estaremos juntinho com vocês, divulgando o nosso trabalho. Então, Tati, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem. Vamos lá. Antes de começarmos, quem é a princesa no seu colo? É a inspiração, né, do Kiara Petty, né, filha? É minha princesa, é minha filha. De quatro patas. Uma das filhas de quatro patas. Uma das filhas, é. Ela foi a inspiração da loja. Quantos aninhos temos? Ela tem dois anos. Dois aninhos. Dois anos. E me diga uma coisa, de onde surgiu essa ideia de montar um pet para banho e tosa? Na verdade, desde quando eu era criança. É? Eu sempre fui apaixonada por animal. Eu desde pequenininha sempre gostei de pegar, de dar banho, de cuidar. Aí me formei, entrei na veterinária, tentei ser veterinária, mas não consegui. Por gostar muito deles, eu chorava nas aulas, eu saía, eu passava mal. Aí eu tranquei a faculdade, trabalhei com várias e várias coisas. Aí meu pai que falou, por que você não faz um curso de banho e tosa? Eu falei, é verdade, aí foi quando eu fui fazendo o curso, aí fui trabalhando em vários pet shops, eu trabalhava por comissão, que às vezes pagava uma comissão horrível, que não pagava nem a condução para ir trabalhar. Aí, depois de um ano e meio, mais ou menos, na área, eu achei uns produtos para vender de um pet shop que estava fechando. Minha mãe me emprestou o dinheiro, foi quando eu comecei a fazer a domicílio. Quando eu comecei a fazer a clientela, né? Aí, conversando com o Diego, né? Com o meu amor. Ele sempre me incentivando para mim parar de trabalhar com os outros, não sei o quê. Até que, finalmente, consegui fazer o empréstimo, né, pessoal? Leva os cachorrinhos lá, porque eu preciso pagar. E conseguimos montar. E ele que foi o que me ajudou muito. Ele que construiu a banheira, ele que azulejou a loja, ele e o amigo dele, Thiago, que fizeram tudo ali dentro. Certo. E você se limita só banho e tosa de cães, ou você faz de outros animais também? Não, eu atendo cães de grande e pequeno porte, atendo gato, coelho, porquinho da Índia. Animais exóticos, né? É, o que se der para dar banho, eu dou. Minha mãe fala que só falta dar banho e peixe. E me diz assim, dos animais exóticos, qual foi o mais, assim, exótico mesmo? Que você chegou a dar um banho, chegou a cuidar. Eu tentei, mas ele não deixou. Foi até numa clínica veterinária que eu trabalhei, um macaquinho. Saguí? É, mas não deu. Ah, mas eles são serelepes, né? Muito agitado, muito, muito. Eles são serelepes e outra, pelo tamanho dele e pela agitação. Eu digo porque eu tive contato com um biólogo que era do orto aqui de São Vicente. Lembrando, pessoal, que nós estamos gravando da cidade, da vila de São Vicente. É a primeira cidade do Brasil, do estado de São Paulo. Eu lembro que ele me contou uma vez que um saguí fugiu do orto e eles tentaram capturar. E o saguí, pelo estresse que ele fez, todo aquele esforço de pular sobre as casas, tudo fugindo, ele infartou. Nossa. Ele infartou. Porque o coração é muito sensível, né? Quanto menor o animal, mais sensível o seu coração, né? Sim. E me diz uma coisa. Em casa, as pessoas costumam dar banho nos seus bebezinhos de quatro patas, né? Sim. Elas utilizam sabão de coco, sabonete de humano, shampoo de humano. O que você pensa? O que você acha sobre isso? É adequado? Pode fazer isso? Você acredita que não é bom fazer isso para os pequenos? Não, não é adequado, não é bom, pode desencadear uma dermatite, um problema de pele seríssimo que não tem cura, só tratamento, ela vai e volta. O ideal mesmo é comprar o shampoo próprio para a pet. É, né? Não é... Inclusive tem pet shops que dão banho em cachorro com sabão de coco, tá? É. Eu já trabalhei muitos por aí que cobram um absurdo e quando vai ver lá dentro é detergente. É porque sabão de coco, né, ele tem soda muito alta, né? O pH dele é básico, é muito alto, né? Porque tem soda cáustica, né? Sim. O sabão que a gente usa para lavar roupa, né? É, tanto que os nossos são todos neutros, né? Por mais que tenha um cheirinho de morango, cheirinho de erva doce, mas são todos neutros. Certo. E você acredita que o banho com o shampoo antipulga, só ele basta para tratar desses parasitas? Não basta porque o shampoo antipulga ele vai tratar o problema imediato, que é a pulga. Mas a pulga ela coloca o ovinho. Por isso que a gente tem que dar o remédio. O shampoo não chega a... Não, o shampoo ele vai derrubar as pulgas que estão ali na hora, mas os ovos vão ficar e eles vão nascer de novo. Entendi. Por isso que tem que dar o remédio mesmo. Certo. E você já pegou casos assim de cachorros com esse tipo de parasita ou sarna, sarna negra, que é uma das sarnas mais difíceis de tratar, né? Já, já. É. Pulga, carrapato. Já cheguei a pegar um cachorro que eu fiquei o dia inteiro tirando o carrapato dele, de tanto carrapato que ele tinha. Hoje o dia são. Na verdade a gente nem pega, mas foi dó de olhar assim para o cachorro e falar, não, não dá para deixar ele do jeito que ele está. Certo. E você tem que tirar um por um ou você usa algum tipo de produto para poder matar e ele cair mais fácil? Não, o remédio eu indico mesmo que o dono leve no veterinário e dê o comprimidinho mesmo para poder matar o problema da raiz. Certo. Tem pessoas que utilizam, tem algumas pessoas que utilizam até o Ivomec, né, que não é muito adequado, né? É, tem pessoas que utilizam o Butox também, que na verdade é para lavar a casa, né? Mas para animais de grande porte, né, o Ivomec, no caso cavalo, vacas, né? É, o ideal é que nem o Butox, a gente passa Butox em cachorro, isso daí pode matar o bicho, porque é um veneno. O Butox é feito para lavar o ambiente onde o animal está, depois que ele tomar a medicação. Sim, uma coisa interessante que você falou, né, não basta só tratar o animal, também o local onde ele está dormindo, o local que ele fica, né? Sim. Certo. E alimentação interfere na pelagem, até mesmo para esses parasitas, você acredita que a alimentação do animal, ela interfere, e o que você indicaria se para o animal, ele está, o dono está dando para o seu animal, evitar de dar e dar. A alimentação interfere até na pele, né? Por isso que cada cachorrinho tem a sua ração, cachorro de porte pequeno, cachorro castrado, cachorro de porte grande, cachorro idoso, que a alimentação interfere na pele, nos pelos, igual a gente, né? Sim. Na unha, no cabelo, na pele. Verdade, é igual a gente mesmo, só ando de quatro, porque o resto é igual a gente. E no banho, eu vou fazer uma pergunta, porque a minha filhinha, ela tem, né? Eu tenho uma filhinha, chama Eve, tá? Ela é uma schnauzer adotada de uma ONG. Como a Eve tem esse problema, além do dermatológico, que uma vez até comentei, que a Tati, ela faz o cuidado higiênico da minha cachorrinha. Então, além do cuidado dermatológico, que eu descobri, né, que a Eve tem problema de dermatite, né? Ela também tem otite. O que que, como que é o cuidado para isso? Porque a água, eu como nós humanos, eu já tive uma otite, sei que a minha otite foi derivada de água. Sim. Uma piscina. Quais os cuidados que a gente deve ter com isso? Então... No caso, o profissional ou até mesmo quem dá o banho em casa? Existe um algodão hidrófilo, que é próprio para colocar no ouvido do animal, que ele é impermeável. Certo. Para não correr o risco de entrar água. Só que hoje em dia, já tem muitos estudos que comprovam que a otite não é causada só pela água que entra no ouvido. São diversas coisas. Sim. Mas tem que, sim, que prevenir para não cair água no ouvido, porque pode, sim, causar otite. Entendi. E, no caso, além da otite, nós temos o cuidado com as unhas e também a higiene íntima. Você, como que é feito esse tratamento, esse cuidado? E, de quanto em quanto tempo é bom estar cuidando dessa parte dos pequenos? A tosa higiene, que eu indico quinzenalmente. Quinzenalmente. Se bem que tem alguns cachorrinhos que o pelo demora mais de nascer. Certo. São iguais seres humanos, né? Tem gente que o cabelo cresce rápido e tem gente que não. Mas o indicado é a cada quinze dias. Certo. Para não correr o risco de ter problema de urina, essas coisas. Porque acumula sujeira, né? Então, tem que estar sempre limpando. Principalmente as fêmeas. Principalmente as fêmeas. Assim como as mulheres, né? Até as fêmeas. Tanto que na tosa higiênica da fêmea, eu faço só a parte do bumom. Eu já peguei muitos cachorros que chegam lá, que vieram de outros pets, que passam a máquina direto. É uma coisa que não pode. Porque se a vaginada tiver contato com o cocô, ela vai ter problema de urina, igual uma mulher. É, vai ter uma infecção, né? Sim. E a unha? Porque eu vejo assim, tem pessoas que querem se arriscar a fazer isso, né? Se aventurar, na verdade. Porque eu sou medrosa, nunca cortei, tenho medo. Até mesmo pra deixar um pet cortar, um pet shop, cortar a unha da minha cachorrinha, levou um tempo, né? Eu tive que pegar confiança pra alguém cortar a unha da minha cachorrinha. Você foi a primeira que cortou a unha da minha cachorra. Qual os cuidados? Porque a unha nada mais é do que o alongamento de um dedo dela, do animal, né? Sim. A unha é o indicado a levar num profissional. Sim. Não corta em casa, a não ser que você tenha feito um curso de banhitosa, de estética animal, que você saiba o que você está fazendo. Uma coisa que muita gente peca em casa, corta a unha do cachorro com um cortador de unha de gente. Aí o que acontece? A unha do cachorro começa a nascer torta. Tem que ser o cortador específico e o certo é você levar num banhitosa ou num veterinário, porque ele sabe o limite da veia. Porque se você cortar a veia, vai sancrar, vai doer, vai machucar. Pode inflamar. Já chegou o caso do cachorro chegar com as unhas tão curtas lá pra tomar banho, que a dona disse que ela não estava conseguindo andar. Não, e outra, né? O cachorro, como um ser humano, ele tem diabetes também. Sim. Alguns cachorros, não digo todos. Sim. Se você pegar, você não sabe que seu cachorro tem um diabetes, pode tomar uma trombose. Sim. No animal. Assim como dá numa pessoa, no ser humano, pode dar também num animal. Sim, tudo é. Tudo que o ser humano tem, eles têm, né? Até o gato, né? Também é a mesma coisa. Mas a gente não corte as unhas dos seus gatos. O máximo que vocês podem até fazer, se me corrija se eu estiver errada, é pegar uma lixa e lixar a pontinha da unha. Não cortem, porque aquilo é o alongamento do dedo. Deixa um profissional fazer isso. É, e tanto que os gatos que vão lá, eu sempre pergunto se saem pra rua. Os gatos que saem pra rua, eu não corto as unhas, porque é a defesa do gato. Certo. O gato que sai pra rua, ele precisa da unha grande pra ele poder se defender se outro gato vier atacar algum cachorro. Certo. E você falou sobre o shampoo, o sabonete, né? O que não se deve usar nos animais. Mas temos pessoas que gostam de animais, têm os seus bichinhos, mas não têm condição pra pagar um profissional pra cuidar dessa parte higiênica do seu bichinho. Sim. Que conselho você daria pra essas pessoas que querem fazer a higiene, dar o banho no seu animalzinho, porque com o tempo o cachorro vai pegando cheiro, né? Sim. Principalmente aqueles que gostam de tomar chuva. Esses são os que ficam mais fedidinhos. É, mais fedidinho. E aproveitando essa deixa do banho, da dica do banho em casa, o ideal pra um banho, porque eu sei que o pelo dos animais, assim como o nosso cabelo, eles têm uma proteção. Muito banho não é bom. Sim. De quanto em quanto tempo você indicaria o banho pra um animal? Isso dependendo da pelagem também. O ideal pra um cachorrinho assim é uma vez por semana. Certo. Igual que tem a pelagem assim, igual da Kiara. Por quê? Evita dar nó. Pelo menos uma vez por semana no pet shop, se aparecer um nozinho aqui, um nozinho ali, a gente consegue remover. Cachorro peludo que a pessoa quer tratar em casa, o que eu indico? Infelizmente, gente. Tosa. Se não tem condições de estar levando pelo menos a cada 15 dias pra tomar um banho no pet shop, eu indico o tosar. Por quê? O banho em casa não é a mesma coisa do banho no pet shop. O secador de cabelo não é igual ao secador de pelo. A gente tem o soprador, que é o que remove a água da pele, e o nosso secador lá é mais forte que um secador de cabelo. O secador de cabelo, ele não seca 100%. E até a temperatura, acredito. Sim, a temperatura também é diferente. Gente, é onde a pele fica úmida e começa a causar problema de pele. Entendi. Aproveitando ainda na higiene. Nós temos a higiene dentária. Não é um serviço de pet shop. O que você indicaria pras pessoas cuidarem da dentição? Sei que tem odonto pra animais. Mas o que você indicaria, no caso do tártaro, né? Pra cheiro. Porque quando o animal se lambe, principalmente o gato que se lambe bastante, é higiênico. Eu amo gato. Ele é muito higiênico, né? Se você passar a mão nele, ele já se limpa, né? É, me toca. Toda hora tá tomando o seu banho. O que você indicaria pra que a gente mantivesse uma higiene bucal do animal? O ideal é escovar os dentes todos os dias, né? Igual seres humanos. Certo. Em pet shop você encontra a pasta própria pro animal, escova. O ideal, tem muitas pessoas que vão lá e perguntam, ah, você faz escovação de dente? Eu falo, gente, eu não faço. Por quê? Tem que escovar todos os dias. Não adianta escovar só quando for pro banho. Entendi. Porque se não escovar todos os dias, é onde começa a acumular os tártaros. Aí quando o cachorro fica idoso, tem que fazer a remoção de tártaro. O que acontece? Ele corre o risco de não resistir à anestesia. Então tem que tratar desde pequeno. Desde pequenininho. Desde pequenininho. Porque até mesmo pelo animal se lamber, é o que ocasiona até o mau cheiro às vezes do pelo dele. Sim. Eu não sei, eu não lembro em que site que eu vi, um amigo que me passou, porque eu tenho rinite, e uma vez ele me passou um site e eu descobri que o alergia não é bem do pelo do gato. É a proteína que ele tem na saliva. Sério? Verdade. E aí eu perdi esse site. Eu tenho que achar de novo. E eu reparei que quando eu dava banho no meu gato, eu não tinha rinite. A sua alergia não? Não atacava a minha rinite. Quando ele tomava banho, não atacava. E quando ele ficava muito tempo sem banho, eu já tinha uma crise. Só que o gato, ele é diferente de um cachorro, né? Sim. O tempo de banho não é igual. Sim. Seria isso? Não, o tempo de banho do gato, pra quem gosta de dar banho, eu indico uma vez por mês. Uma vez por mês, né? É, a pena, ela toma banho uma vez por mês. Porque o gato já é limpo, gente. Muito. Ele tá toda hora tomando banho. É mais cheiroso que a gente. O gato não gosta nem de tá molhado na chuva, ele tomou... Ah, a pena, ela é contraditória aí. A minha gata, ela gosta de chuva. Não, eu digo que eles não gostam de ficar com aquele pelo molhado, que ele já fica todo no me relo, no me topo. Bom, é... Eu sei que você tem dois serviços diferenciados, que eu ouvi falar através do seu pet shop, tá? Que seria o reiki animal e o banho de ozônio. Sim. Vamos por parte. Reiki animal. O que vem a ser o reiki animal? É a cura das mãos. Certo. E como que é feito isso? Você poderia estar falando, mostrando pras pessoas, vendendo o seu peixe... Assim. É um curso longo. Certo. Pra você aprender é bem complicado. Você tem que... Quando você vai praticar o reiki, você tem que ficar 24 horas sem comer carne vermelha, sem comer carne branca. Você tem que comer só legumes, você não pode comer carne. O animal, no caso. Ou você. Eu. Certo. Eu não posso comer nenhum tipo de carne. Eu não posso tomar nenhum tipo de bebida alcoólica. A gente tem que ficar 24 horas puro. Certo. Que é a cura das mãos. É dos chakras, né? Pra alinhamento de chakras e cura de doenças. Entendi. Entendi. E quais os benefícios que traz isso ao animal? Tem muitos casos de doenças que as pessoas levam no veterinário que não encontrou solução, que encontrou a cura no reiki. É. Atualmente, eu não tô exercendo mais o reiki. Certo. Mas, assim, é muito bom. É bom. É muito bom. Eu aprendi com o meu tio. Meu tio é terapeuta. Até mesmo acalmar um animal hiperativo? Sim, acalma. É. Acalma. Eu fiz o coxo. Seria a chantala que a gente faz no bebê? Oi? Seria a chantala que a gente costuma fazer no bebê? Isso. Só que a gente faz nos animais, exatamente. E não vai passar óleo na mão, vai passar no animal. Não, a gente não encosta. É só... É um quase toque. É, você só deixa a mãozinha assim e vai alinhando os chakras, igual a gente tem. Entendi. E esse banho de ozônio, qual a diferença dele pro banho comum e os benefícios que trazem também pro animal? O banho de ozônio é uma água pura. Certo. Ozonizada. E ele trata dermatite, trata sarna, deixa a pelagem mais macia, mais saudável, mais sedosa. Até pro cabelo, tá? Eu lavo o cabelo lá de vez em quando. Ah, é? Eu vou lá, lavo o cabelo com ela. Só não vou tosar. Eu tenho casos de clientes que chegaram lá com o cachorro sem pelo, com a pele cheia de ferida e o cachorro tá com o pelo assim, igual o da Chiara hoje em dia. Só com o ozônio. Teve um cliente que levou o shampoo que o veterinário indicou, né? Esse você ainda tá fazendo. O ozônio, a gente ainda trabalha. Todos os nossos banhos já são inclusos o ozônio, porque o ozônio não faz mal. Entendi. É que tem os cachorrinhos que tem dermatite que precisam fazer um tratamento, aí tem que tá indo uma vez por semana fazer o banho, aí tem que deixar de molho, tem todo um procedimento, né? Certo. Você tem uma ideia de como amenizar esse tipo de agressão aos animais? O que a gente poderia estar fazendo? Onde recorrer? Se essa lei que criaram para os animais, se ela tá em prática? Se você acredita? Assim, a lei funciona, só que aqui nós não temos nenhum protetor que lute por eles, né? Entendi. Nós precisamos de alguém lá em cima, no meio do pessoal lá poderoso, pra poder lutar por eles, porque aqui a gente não tem isso. Mas se você ver pela internet, em São Paulo tem muito disso, interior, tem muitos delegados, vereadores, deputados que fazem resgate, que trabalham em prol disso. A questão do abandono, a única coisa que a gente pode fazer pra diminuir o abandono é a castração, não tem outra solução, gente. Tem que castrar o animal. Tem que castrar, porque o que acontece? O cachorrinho fala, vai, deu, cria, aí você dá pra uma pessoa adotar, a pessoa não castra. Aí o cachorro sai pra rua, pega uma cadela de rua, aí nasce um monte de filhote na rua, aí é onde eles ficam procriando entre si. É a castração, não tem o que fazer. Coisa que a prefeitura deveria fazer, né? Eu acho que a zoonose deveria recolher os animais e castrar, mas não é o que acontece, né? Entendi. É, a zoonose, aqui na Baixada nós temos a zoonose, aí na sua cidade eu não sei qual é a secretaria que trabalha com essa área dos animais. Aqui na Baixada Santista nós temos a zoonose, né? Sim. E, no seu entender, assim, a zoonose, que você já disse que ela é precária nessa parte. Sim. Mas e se, por exemplo, nós achamos, assim, uma gata com vários filhotinhos, onde nós podemos levar esse animalzinho? Então, que eu vou dar o exemplo da Juma. A Juma, você acompanhou, né? Que eu sempre, eu comecei a cuidar dela, aí eu vi que a barriga dela tava crescendo, eu liguei pra zoonose da cidade e eles falaram que não era o departamento deles, que eles não poderiam fazer nada. E seria de quem? Foi isso que eu perguntei e a mulher não soube e me respondeu. Eu falei, até onde eu sei, a função da zoonose é resgatar animal de rua. Ela tá grávida, ela tá com uma queimadura enorme e ela vai ter os bebês na rua. Ah, mas esse não é o nosso departamento, a gente não recolhe animal de rua. Então, eu não sei o que eles fazem. Porque, até onde eu sei, a função da zoonose é tratar os animais de rua. É, porque a gente sabe, ONGs existem, mas tem muitas ONGs que estão saturadas e não tem, às vezes, patrocínio, uma ajuda, né? E, de onde vem a gente vão conseguir essa ajuda? Se a zoonose se abstém desse papel? Tem muito protetor independente, né? Que é o que o pessoal faz, é vaquinha, faz rifa, porque o governo, aqui na nossa cidade, na nossa região da Baixada Santista, a gente não tem ninguém que lute por eles. A gente tá de mãos atadas. Ninguém do poder legislativo aqui se importa com isso. É, precisamos de alguém, então. Sim, a solução é alguém que lute realmente por eles, não que só fale que é da causa animal, que realmente faça alguma coisa. Entendi. Que nem a zoonose, é muito pequena lá dentro, não sei se você já foi na zoonose. Não tive ainda. A zoonose é muito pequena. Eu tentei uma vez pra levar meu gato, há muito tempo atrás. Nunca consegui nem atender o meu telefone. Não, não me atender, nem atender o telefone. Uma hora chamava, ninguém atendia, e outra hora eu tava dando a culpa toda hora, entendeu? É, uma coisa que falta aqui é um hospital público, né? É, então, esse era o assunto, né? O que você acha sobre a criação de um SUS de PET? É necessário. SUS, entre aspas, tá? Não sabemos o que o nome dá. Então, nós falamos assim, a gente brinca com a palavra SUS, né? Sistema Único de Saúde, para os PETs. É necessário, porque se uma pessoa que consegue falar, que tá sentindo dor, que tá sentindo alguma coisa, tem o SUS, por que que um cachorro que não fala, não tem? Sim, uma coisa que eu senti falta, eu não sei, eu não vi campanha, né? Durante a pandemia, cuidaram-se tanto do Covid, né? Claro que deveria ser cuidado mesmo. Não ouvi falar mais em vacinação antirrábica. Sim, eu também, depois que veio a pandemia, não teve mais campanha de vacinação. A parvirose, né? É uma doença muito perigosa. Perigosíssima e que até prejudica de repente você perder o seu animalzinho e você tem que ficar um tempo até sem poder ter dentro da sua casa. Sim, porque o vírus continua vivo dentro da casa. Mas eu não tenho visto a campanha antirrábica, né? Que é uma coisa muito, muito perigosa também. Sim, é mais um descaso público, né? Que a antirrábica, a raiva, ela até o ser humano pode adquirir, né? Em contato com um animal contagiado, a pessoa pode vir a ter a raiva. Sim, a pessoa também. Né? E é uma coisa perigosa, porque ela ataca o cérebro. Ela é neurológica, se eu não me engano, né? No seu entender, o que é necessário uma pessoa que vai falar... Não basta chegar e falar, eu vou ter um cachorro, eu vou ter um gato, ou vou ter um papagaio, seja lá o animal que for. O que você acredita que seja necessário para que uma pessoa seja dono de um pet? A pessoa, ela tem que entender primeiro que vai ser um filho, né? Ali é um filho que não vai crescer por 15, 16, 17, 18 anos. E que vai precisar de cuidado tanto quanto uma criança. Mais até do que uma criança, porque como eu disse, eles não falam. Então, eles, se estiverem doentes, vão ficar moadinhos, vai ter que levar para veterinário, vai ter que fazer exame para tentar descobrir o que aconteceu. E a pessoa tem... É, é um bebê, na verdade. A pessoa tem que ter a consciência de que eu vou pegar, mas eu vou ficar com ele por 15, 16, 17 anos. Tem muitas pessoas que pegam, quando o cachorro fica velho, o que faz? Abandona. Então, esse é o problema, né? E você acredita, assim, o papel da ONG, das ONGs em geral, que eu adotei a Ivi por uma ONG, e existe, sim, uma burocracia para se adotar um animal. Pelo menos pela ONG que eu adotei e teve. Sim. Você acredita que o papel da ONG, ela ajuda nessa parte? Ou falta mais alguma coisa para que a ONG preste mais atenção nesse papel de adoção? Ajuda, ajuda, mas é aquilo, né? A gente não conhece o coração do ser humano, né? Pois é. Às vezes a pessoa está na entrevista, parece que é um anjo que caiu do céu e chega em casa e maltrata o cachorro. Assim como faz com crianças também, né? Sim. Bom, e para você, o que é ser mãe, no teu caso, dona, mãe, de um pet? Ah, eu amo a Kiara da mesma forma que eu amo a minha filha. A Kiara até na Juma, que eu resgatei há pouco tempo, eu não me vejo sem elas. Eu, até meu marido fala, que às vezes eu falo, ai, quando a Kiara fica velha, não sei o que, ele, para com isso, Tatiana. Ah, uma cachorra, você tem dois anos. Eu, ai, mas eu já estou sofrendo precocemente. Que dois anos equivale a cada ano de um cachorro de porte pequeno, são oito, né? Aproximadamente. É. Então ela tem 16 anos. Por aí. Você é uma adolescente. É, uma adolescente. Temos duas adolescentes em casa. Uma adolescente calma, né? Porque, ó, até agora, gente, ela não saiu dali, não cheirou. Se fosse a minha filha, ela já tinha ido ali, ela já tinha subido no colo do pai dela, que é da produção. Ela já queria subir em cima da mesa. Ela já estava na minha cabeça. Ela faz tudo isso ainda. Ah, ela é calma porque ela não está em casa, né? A única coisa que a Eve não faz é latir. Essa daqui late muito, viu? Não, a Eve não. Ela está se comportando, ela está fazendo a Lady, né, filha? Eu estou vendo. Estão fazendo jus à coroa. Em casa, o que ela mais faz é latir e obrigar a gente a brincar com ela. Como você conseguiu a Chiara? A Chiara, ela foi cria de uma cliente minha. É. Foi, foi cria de uma cliente minha. Ela foi, levou a cachorrinha para tomar banho. Eu falei, ai, como ela é linda, eu queria tanto uma dessa. Ela falou, eu estou com três lá. Você quer? Eu falei, ai, eu quero. Porque ela é raça. Não. Não? Não, a Chiara é uma mistura. Ela é misturada, é. Uma mistura. Uma vira latinha, né, filha? É que ficou forte, igual a Ivy. A Ivy é vira latinha, mas a predominância dela é o Schnauzer. É, ela predominou o York. Para quem não conhece, o Schnauzer é aquela raça de barba, cinza de barba, tá? Que parece um idoso. Que parece um idoso. Tanto que o meu marido não deixa fazer tosa de Schnauzer na Ivy, porque ela fica com cara de macho. E ele não acha legal. E aí a gente fica, todo mundo fala assim, ai, qual é o nome dele? Não é dela. E ela é de Yorkshire mini, né? Não, um toy, né? É o pequenininho. O pai é Yorkshire com salsicha. E a mãe é shih tzu. Você vem da Halle Man, né? E a mãe é uma shih tzu. Vem da Halle Man, tudo misturava, né? Tudo misturava. É igual brasileiro, é português, espanhol, índio. É, foi uma mistura que deu certo e saiu bonita. Bom, foi muito bom tê-la aqui. Maravilhoso. Vou deixar a câmera com você, pra você deixar o seu contato e fazer suas considerações finais. O seu beijo. Aqui, gente, é o logo da Tati, do pet da Kiara, tá? Kiara Pet. É, Kiara. Tá, os serviços dela. O telefone dela nós vamos deixar na descrição, pra contatos. Ela fica na cidade náutica de São Vicente, tá? Ela trabalha de segunda a segunda, literalmente. Literalmente. Ela tem agenda cheia de segunda a segunda. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque isso significa que o trabalho dela é bom, tá? Então, eu vou deixar a câmera pra você. Você faz as suas considerações finais. Deixa o seu recado. Deixa o recado pra quem você quiser. E o recado pra aqueles que querem também ter um pilhinho desse, tá? Aquela câmera é sua. Então, pessoal. Isso daqui é a melhor coisa que vocês podem ter na casa de vocês, né, filha? Seja gato, seja cachorro, seja tartaruga, seja coelho. São muito fiéis a gente. Eles nos amam incondicionalmente. Não merecem nenhum tipo de maltrato. Até mesmo porque eles não sabem o porquê estão levando bronca. Porque a memória do cão é muito curta, né? E assim, gente. Não abandona, não maltrata. Se puder ajudar, ajuda. Se ver na rua e não puder colocar pra dentro, dá um prato de comida. Dá água. Faz o que tiver ao seu alcance. E quem quiser, nosso telefone é 13-991-44-3717. Ficamos na Avenida Castelo Branco, número 1020. São Vicente. São Vicente. Cidade Náutica. Gente, antes de terminar, vou passar umas fotos de alguns pets que a Tati cuida. Tá? Só pra vocês verem o trabalho dela e o carinho que ela tem. E também mostrar as pessoas que incentivaram e apoiaram ela nessa trajetória. Que é abrir esse pet. Que ela não só abriu pet. Ela abriu o coração pra entrada desse ser humaninhos. Virei salvar uma vida e salvei cinco. Essa é a queimadura dela, tá vendo? Nossa. Já tá bem melhor. Quando eu peguei ela, tava em carne viva. Jogaram água quente. Jogaram água fervendo nela. Nossa. Tadinha. Esses são os seus importados? Exportações. São os meus clientes da Flórida, gente. Eles vinham uma vez por semana de São Paulo pra fazer a tosa comigo. E agora eles estão morando nos Estados Unidos. Esse é o Sansão. Meu primeiro cliente do primeiro pet shop que eu trabalhei. O Sansão deve estar com uns cinco anos hoje em dia. Nossa, mas esse coelho é grande, né? Tá vendo a cabeça dele. Ele é muito, 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 muito bonzinho. Você não tem noção. Mas ele é grandão. Ele é peludo. Aí ele tá tosado. O pelo dele fica enorme. A pressão que a cabeça dele é grande. Ele fica com o pelo enorme. Ele não consegue nem ver os olhos dele. Ele é creme. É, ele é a coisa mais linda. Ele é muito dócil, muito. Ele toma banho igual cachorro. E é essa? Essa é a minha Atena. É a realeza da casa. Eu amo essa cor. É a realeza da casa. A minha princesa. Cinza azul. Ela tem cara de arte, né? Ela gosta de brincar. E essa coisa? Esse é o Mike. Nosso cliente, o Mike. Ele tá com a cara de quem quer pegar alguma coisa. Essas pupilas dilatadas aí. É fácil dar banho, gato? Eu acho assim. Quando o gato deixa, né? Esse é o Milk. Eu tinha a facilidade da banho na minha, né? Esse é o Milk. Esse também adora tomar banho. É? Não dá trabalho nenhum. O Milk já tá velhinho. Deve ter uns seis, sete. Essa é a pequena. É a minha princesa de toda sexta-feira. Toda sexta-feira ela tá lá. Ela é menor que a Kiara. Todo mundo confunde ela com a Kiara quando chega lá. Quando o pessoal chega lá e fala Ai, a Kiara tá aí. Eu falo, não, é a pequena, gente. Parece cachorrinho de brinquedo. Beijoqueira que só. A Maggie, a minha rainha do Nilo. Eu chamo ela de rainha do Nilo. Não, parece mesmo. É, a nossa rainha do Nilo. Ela tá comigo desde o segundo banho dela. Bonitinho. Ah, é o Pipoca. O Pipoca também já tá comigo há uns três anos. É uma pipoca. É o nosso surfista. A gente chama ele de surfista. Surfista e fofoqueiro, que ele gosta de tomar conta da vida dos outros. E essa? É a Kiara na praia, né, filha? Tomando um sol, né? Quer falar? Essa é a Camille, a gatinha da minha filha. Que putzinha, né? Esse é o pistão. Ó, Jéssica, o pistão. Amei essa foto com esse sabão na cabeça. É o nosso border collie. Ai, são cachorros tão inteligentes. Esse é meu pai, que sempre apoiou os meus sonhos, desde quando eu me dou por gente. Minha mãe, a razão da minha vida, minha filha, meu marido, e a dona de tudo, né? São meus maiores incentivadores também. Ai, eu amo isso. Esse é o Zeus, eu sou apaixonada nesse cachorro. Gente, é a cara do cachorro do filme, né? Sim. A Kiara tomando o seu primeiro banho, filha, olha, filha, você tomando banho. Esse é o Thor. Só tem cara de bravo. Recebeu o nome, né? É um doce. Pra tirar essa foto, foi uma dificuldade pra ele fazer essa cara. Então, gente, esses são os seres, ser humaninhos, né? Que frequentam a Kiara Pet, tem mais. Era muita foto, ia estender o vídeo, não dava pra pôr todos. Infelizmente, papai e mamãe dos outros, entendam, porque é muito, muito bichinho. É, muito, muito. Gente, foi muito bom esse bate-papo, amei. Tem a Tati, gente, não liguem quando eu enrosco no nome dela, porque toda vez que eu falo o nome dela, eu quero chamar ela de Kiara. Ai, todo mundo me chama de Kiara. Eu sempre enrosco, porque eu acho que ela é Kiara. E Kiara é a nenê, não é ela, ela é a Tati. Gente, foi muito bom, tá, esse bate-papo. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem nos assistindo. Pessoal, não deixe de se inscrever. É muito, muito importante a sua inscrição no canal Mídia 013 Estúdio. E se inscreva, assistam o vídeo do Dedinho de Prosa, curta, comente, compartilhe, deixe nos comentários do local que vocês estão nos assistindo. E, gente, para que nós possamos engajar, eu preciso e conto com vocês. Aqueles que querem se tornar apoiadores do nosso Dedinho de Prosa, na descrição estará nosso Pix. Pode fazer a doação que vocês quiserem de um real, dois reais, o que o coração mandar. Eu estarei aqui na próxima segunda, às 20 horas, eventuais sextas. Eu conto com vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Um beijo no coração.